Olá galera que acessa o produto Maxis Mentores aqui no Mercado Livre trazendo pra você hoje o personagem do Joker, o Coringa né saiu pela DC Universe Infinitas Crises né essa coleção bem bacana pra você, boneco basicamente 10 cm articula pescoço, ombros, cotovelos, o ombro já na articulação tipo 360 né cotovelos, tem giro no punho, cintura dele também dá uma articulada joelhos e a virilha também, tá aqui ó, Joker pra você, boneco na cartela lacrada se você for utilizar o mercado pago sobre qualquer uma das condições por gentileza utilize antes do seu lance perguntas ao vendedor pra consultar valor de envio e possíveis supostas taxas para sua compra deixando a você um agradecimento em especial com força sempre que tudo dê certo pra todos nós, trilha sonora do desenho do Batman pra você matar saudade aí a ver Obrigado.